É! Faça sua mala, eu hoje descobri Você me enganava, saia logo, já dá que o PT morreu pra mim PT morreu pra mim PT morreu pra mim PT morreu pra mim Foi na Petrobras, foi em Atibaia, foi em Guarujá E o Brasil se acabou, o PT morreu pra mim PT morreu pra mim PT morreu pra mim É! 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 Aaaaaaah!